Daniel, capítulo 10 A visão de Daniel no rio Tigre No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltisazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, Cujos ombros estavam singidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Daniel é consolado. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por vinte e um dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitórias sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhante dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Se é forte, se é forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu o tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da Verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe.